A Ascensão de Jesus ao Céu Não é como um astronauta que sobe numa nave para outro planeta e some no espaço Não, trata-se exatamente de um gênero literário chamado apocalíptico Usado pelos evangelistas para manifestar o reconhecimento de Deus Jesus ter cumprido a sua missão na terra e recebe toda a glória de Deus Está sentado à direita de Deus, ou seja, faz parte do reino de Deus essa sua glória Glória quer dizer vitória, portanto a vitória do nosso Deus em Jesus Cristo E todos nós participamos certamente dessa vitória do Senhor Toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele está presente no meio de nós Não está fisicamente, mas espiritualmente Jesus se faz presente E é Ele, como disse no evangelho deste domingo Ele que nos fortalece, Ele está ao nosso lado Ele continua a sua obra através do Espírito Santo Que Ele nos deixou Por isso, caros irmãos A nossa confiança de que Jesus participa da glória Porém, está presente no meio de nós, através do Espírito Santo Para que possamos cumprir tudo aquilo que Ele nos deixou, nos legou Aqui como cristãos Hoje em dia das mães, também Nós queremos louvar e bem dizer a Deus Pelas mães que temos Essas mães que dão o melhor de si para os seus filhos Que se esquecem para que seus filhos sejam elevados Assim como quando vamos até um pé, uma árvore de frutos A primeira coisa que vemos são os frutos O caule, o tronco se esconde A mãe é aquela que, às vezes, se afasta Para que seus filhos sejam elevados e se sobressaiam Muitas vezes a mãe deixa o seu próprio nome A mãe do padre Silvio A mãe do doutor, a mãe do prefeito Às vezes nem se diz o nome dela Ela, na verdade, vive para os seus filhos Uma mãe confessava Como sou burra, eu penso mais nos filhos do que em mim mesma Na verdade, em outras palavras Eu tenho muito amor E o amor me faz esquecer de mim mesma Em função da felicidade E da realização dos meus filhos A mãe Quando falta a mãe num lar Falta a referência Ela representa a ternura, o carinho Não é? E o Papa João Paulo II Dizia que Deus é a mãe Então o amor de mãe é o que mais se aproxima Ao amor de Deus E por isso nós queremos desejar a todas as mães As alegrias deste mundo E o orgulho que temos Pela presença delas no nosso viver Hoje também, dia de Nossa Senhora de Fátima E com seus sinais apareceu Aos pastores, né? As crianças pastoras E Maria ali Pede a conversão dos pecadores Que rezemos o terço Sejamos fiéis à oração Para que o mundo se converta e viva Como Jesus pediu E o cúmpito, a tarefa de Maria É doar Jesus ao mundo E é ela que nos apresenta Jesus Para que possamos alcançar A salvação, a paz e a alegria Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo A salvação, a paz e a alegria 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 A salvação, a paz e a alegria